Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Vai, bate palma. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cabriel no sol, e como é que é? É I, é I, é I. É I, é I, é Sc��, rebura e veja. Gabriel, Gabriel, Gabriel. É bastante feliz. Agora é o pai do bão Vai lá Pode coxar Cuidado com o meu machucado dele Diretor Vai, pode Vai, corta aí Que a gente quer ver Tá bom, já coxou De quem é o primeiro pedaço De quem é o primeiro pedaço Você vai cortar De quem é o primeiro pedaço Não acredito, não acredito Fala pra quem é Mãe, vem colocar aqui Eu vou Vem, Júlio Vem, Júlio É só